Você quer saber como é que uma casa de chuprame, uma construção de chuprame, depois que ela começa a ficar pronta? Como é que vai ser o processo na sua obra, se você está tentando construir? Vem comigo que eu vou te mostrar o detalhe do melhor sistema de fachada que eu conheço, viu, gente? O melhor sistema de fachada que hoje eu adoto nas minhas obras é a placa Glass Rock X com o Base Coat de acabamento. E é exatamente isso que eu estou fazendo nessa construção, que é na beira do mar. E muitas pessoas têm essa dúvida, nossa, mas gesso na frente do mar, como é que vai funcionar esse negócio? Gente, você não precisa se preocupar. Quando eu falo da Glass Matt Sheet, ela é uma placa de gesso com fibra de vidro. E você já parou para pensar que a gente tem piscina de fibra de vidro? É tipo assim, se a piscina de fibra de vidro está toda hora na água, com pó, etc, etc, não dá nada, você pode ter certeza que eu sou fachada, que vai pegar uma chuva de vez em quando, não vai ter problema. Então vem comigo, eu vou te explicar como é que ela vai ficando depois da piscina. Aqui, né, eu tenho uma muretinha, eu tenho uma parede, tá? Toda feita, steel frame, a estrutura, steel frame e a placa é Glass Rock X. E aqui a gente já está com o Base Coat, que é o acabamento que a gente passa, que é uma arda massa. Ela é elástica, tá? Ela tem vários polímeros, tá? E a gente passa ela em cima de todo o superfície, com uma tela de fibra de vidro também, uma tela de cobertura. E por sinal, eu acho que tem aqui em cima. Vem cá, vamos dar uma olhada. Tcharam! Achei um pedaço! Então a gente pega essa tela e a gente passa por cima de toda a placa. Vem cá, dá uma olhada. Gente, vou roubar isso na obra. Tá? Então, ó, eu pego essa tela, eu boto em cima da placa, né, e aí eu faço a argamassa. E aí, se eu faço a argamassa, ela direitinha, bonitinha, olha como é que ela fica lisinha, perfeitinha, tá, Bel? E aí, depois de cima daqui, eu literalmente, gente, eu faço o que eu quiser. Eu posso botar pintura, eu posso botar textura, eu posso botar cerâmica, eu posso botar mastilha, eu posso botar pedra. Eu boto a tela do que eu quiser. E o bacana do Base Coat é esse. Ele dá a estruturação, ele dá a resistência da placa que você precisa pra trabalhar com qualquer tipo de material. Então, aqui, ó, você tem o cabelo, é que essa parede, ela já tá com um primeiro primer passado, né, e depois a gente vai texturar toda ela. E ela vai ficar acabada, igual eu já mostrei em alguns vídeos. Por exemplo, o que tem lá em cima, ali em cima na cobertura, a gente já tá com a textura. Então, você vê como o acabamento fica muito superior até qualquer embosso que você vai ter de alvenaria. Você tá vendo como é que fica simples? E olha só, vem pra ver como é que tá a textura. Que tá ficando muito bem aqui no telhado, pra você ver ela pronta, texturada. E aí, ela parece que tem granulizinho de areia. Sabe aquela construção meio grega, assim, sabe, Santorini? Então, aqui vai ficar meio tipo assim. Vai ficar com a telhado, cadê essa lente? Então, lá em cima na destreira do telhado, vocês conseguem ver, né, como é que fica ela depois da tabata. Então, você vê como é que a tabata fica bem mais fina, né, do que quando a gente tem uma alvenaria tradicional. Isso porque o Base Coat, ele é bem mais fácil de trabalhar, as placas são retas, né, e o Base Coat, a gente trabalha com uma camada de 3 a 5 milímetros. Não é mais, nem é menos. Então, você não vai ter aquele negócio assim, conserta na massa. Se você curtiu, se você gostou, se você tá gostando de ver o acabamento dessa obra, fica comigo, porque aqui vai ficar top. E eu tô super empolgada, porque esses pontinhos de luz, é pra pôr aquela arandela, sabe, que vai ter iluminação direta. Gente, vai ficar incrível! E você vê até que legal como é que é parte das instalações, né? Então, muitas pessoas têm dúvida como é que fica a elétrica, o steel frame. Então, você vê, é bem simples. Eu tenho um conduíte saindo aqui e depois eu vou botar minha lumináriazinha toda bonitinha.